E na dica de onde comer em Bonita MS de hoje nós vamos falar do restaurante Casarão Eles ficam bem no centro da cidade e possuem um espaço bem amplo e climatizado Nós fomos lá e pedimos esse pintado aurocum na telha maravilhoso Ele vem acompanhado desse pirão de peixe, mais farofa de banana da terra e esse arroz Gente, olha só a cremosidade disso Olha esse prato que lindo Eu aprovei, o Maílson aprovou E aí, bora experimentar os pratos à la carte do Casarão?